Não pula os anúncios pra gente pagar essa conta, hein? Gente, essa compra hoje eu tô nervosa já. Por favor, quem pular o anúncio, eu vou descobrir. Compra de mês e compra trimestral de limpeza, gente. Vocês não estão entendendo. E aí, Zeferinos? Mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo nesse canal. Isso mesmo. Por esse teto listrado, icônico, vocês já sabem que a gente não tá em casa, que a gente tá no ateliê, Capitão Zeferino Cerâmica. Já estamos aqui com nossos aventais, ó. Eu tô com mix de estampas. Pra sempre, né? Sempre, sempre. A Fran já vai pensando, ah, eu vou usar aqui. Essa roupa pra usar com esse avental. Eu já chego aqui, eu sou a primeira a chegar, já sei qual o avental eu gosto. Não, ó, tá até de brinco de cerâmica. Olha que demais. Que chique daqui também. Que a gente fez só pra gente, mas quem sabe no futuro a Fran desenvolve uma mini coleção. Com alguns brincos, né? Pra vocês aí. Me conta aí se vocês gostariam de ter um brinco by Fran. Isso mesmo. De cerâmica. Ó, se tá chegando aqui agora, já sabe. Se inscreve no canal, ativa as notificações. E segue a gente em todas as redes sociais, que é tudo Capitão Zé Ferino. Agora acabou de bater a campainha, um aluno chegou. Enquanto isso, roda a vinheta. Vai. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Niterói. Olha que dia lindo. Olha que astral. Eu sei que todo mundo ama quando eu mostro essas imagens aqui de Niterói. E a gente veio aqui, ó. Andar com o Zefinho, que já tá latindo, querendo ir. Hoje o passeio é pela Calçadão. Vamos, Zef? Bom dia, bom dia. Ele quer falar o quê com o amigo? Com o amigo lá. Tá desesperado. Ó. Ele é demais. Bom dia, Frufran. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma coisa que eu adoro do Zef é que ele ama andar na beirinha do parapeito do Calçadão pra areia. Olha isso, ele anda na beira, na beira, na beira. Olha pra isso, gente. Agora saiu. Bom dia, sábado por aqui. E eu queria fazer algumas atualizações. Nem sei onde a gente parou de gravar ontem. Vocês viram a gente no ateliê. Aí depois eu voltei pra casa e fui encontrar uns amigos da época que eu dava aula na Wise Up. Que eu era professora de inglês. E aí tem uma amiga nossa que tá morando fora há 10 anos. Não, 10 anos, porque ela não vinha pro Brasil. Mas eu não encontrava com ela há muito mais tempo. E aí foi ótimo. Encontramos, nos encontramos três de nós, né, do grupo. E Paulo foi também, porque eles também conhecem eles. Acompanharam o início do nosso namoro e tudo mais. E foi muito legal. E aí agora, eu estou fazendo minha... Bom dia! Bom dia, gente. Vocês estão aí, né? Bom dia. Inclusive, achei o máximo essa montagem. Ai, não. Muito boa, gente. Olha isso aqui. Quantos anos de reflexo? Isso daqui... Dá um reflexo, né? Isso. Isso aqui foi em 2010. Nosso primeiro apartamento, inclusive. Tem aqui, ó, o nosso porta-retrato. E aqui... Isso aqui foi em 2010. E aqui foi ontem. Sério, a gente tentou fazer as mesmas caras. Na primeira foto, eu estava exausta. Morta de cansada. Morta de cansada. E aí, é isso. Foi muito legal. Ah, tem um tempinho que eu fui no aniversário da outra Carol. Que são duas Carols no grupo. Inclusive, Carol, assim, sempre assiste a gente aqui, ó. Beijo, Carolzita. Quando você chegar, avisa pra gente se encontrar também. E aí, ela... Ela... Eu encontrei ela no aniversário dela. E também foi o máximo. Eu acho que eu até mostrei pra vocês algumas coisas. Se eu encontrar esse vídeo, eu deixo linkado aqui em cima. E aí, agora, estou fazendo uma pelezinha com protetor solar. Gente, esse protetor solar aqui rende que não dá mais, ó. Esse aqui. Eu comprei. Eu cortei já. Ó, da Nutreo, da Profuse. Eu já cortei. E o negócio não acaba. Não acaba nunca. Então, geralmente, a minha pele, no dia a dia, é assim. Eu tô... Eu amo usar esse pincel aqui da Bruna Tavares. Maravilhoso. Que ele tem essas cerdinhas aqui de sereia. E a caldinha de sereia. Passo ele. Passo o hidratante. Hoje eu não passei hidratante. É assim. A vida é assim. Esqueci. Fiquei empolgada pra contar pra vocês. Aí, venho com um blush. Um blushzinho. Que hoje vai ser... Esse aqui da Guerlain. Que é mega antigo. E ele tem um tom mais alaranjado. Um tom que eu gosto mais. Gosto muito, na verdade. Não é que eu gosto mais. Pra dia a dia, assim. Não tem como ficar aquela chinelada. E aí, com o mesmo pincel. Eu aproveito. E já faço um o quê? Um concavozinho. Só pra dar um... Um tchan-tchan-tchan. Olha. Um laranjinha. E... Aí, eu pego um pincel mais gordinho. Assim. E passo um iluminador. No cantinho do olho. Tô usando vocês de espelho. Um pouquinho aqui, só. Sujinho. Mas, hoje eu vou passar um iluminador também. Aqui. 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 E é isso. E tá pronta a maquiagem do dia a dia, gente. É isso. Já penteei os cílios. Ó. Tô com uma carinha de sono hoje. Daqui a pouco eu vou passar um batom. Eu só vou tomar um cafezinho. Ah. Na verdade, falta uma coisa assim. Vou corrigir um pouco da minha olheirinha. Um pouquinho de coisa. Vou usar esse... Esse corretivo aqui. É um corretivo da Boeing. É um de... Strength. Força. Um bem bom. Power. E agora, por isso, eu vou finalizar com um pozinho. Só nessa região. Um pouquinho na testa. E é isso. Acabou. Estou pronta. Sabador por aqui. Com cartinha. Fran e Paulo. Tenham um doce e alegre final de semana. Maravilhosa, gente. Meu Deus. Não, calma aí. Tem mais coisa aqui, ó. Ó. Bom dia com carinho pra Fran e Paulo. Beijo. Kelly Rodrigues. Can't Space. Can't Space. É isso. Simplesmente, vocês vão abrir... A gente vai abrir agora e vocês vão ver as coisas mais lindas e gostosas da Kelly. Gente, quem é de Niterói e já pediu... Sabe o que eu tô falando. Olha aqui, ó. O Instagram tem aqui o WhatsApp, ó. Acho que dá pra ler, né? 21 98 391 5585. E o Instagram é Can't Underline Space. Maravilhoso. Bora abrir. Bora abrir. E aí a gente vai contar a história. Olha pra isso. Esse aqui são nossos. Porque eu falei assim, eu preciso... Olha que lindo, gente. Sério. Esse é esperado no vaso carnaval. Isso. E esse no feira e esse no feirinha. Ah, não, gente. Sério, a Kelly não existe. Ela é maravilhosa. E a gente fez outra loucura. Eu vou abrir pra vocês verem. A galera de quinta vai ficar enciumada. Não, a gente vai ter que dar um jeito de fazer isso também na quinta. Olha pra isso. Uau. A gente pediu mini donuts pra gente fazer um cafezinho no sábado. Um cafezinho do sábado, é. Olha que delícia. Olha isso. Surpresa pros alunos. Meu Deus. É isso, gente. Vem fazer cerâmica com a gente. Que é isso. É só a gente só coloca na boa. Agora eu tô na dúvida se eu levo pratinhos diferentes pra compor isso. Tô pensando em minha coleção aqui, ó. Porque aí vai ficar bem bonito. Levo uns três ou quatro. Como assim? Pra botar? É, ó. Tipo, não sei se a gente faz assim. Ou se usa só as cores. Ou se usa só isso. Mas aí não cabe. Ó, bota o azul no vermelho. E o vermelho no azul. Pode ser também. É. Porque como ela fez o azul e o vermelho, eu acho que podia ser só azul e vermelho. Tá bom. Então pode ser. E aí a gente... Eu adorei aquele esperado no... Aquele outro lá. Do... Das bolas, gente. Das bolas. No vaso. Não, não. É um talento, né? É uma artista, gente. É isso. Apenas. Vamos que vamos. Gente, olha pra isso. Como hoje uma das meninas do workshop vai vir buscar a caneca, as outras, gente, algumas vai enviar, outras, outras pessoas vão buscar. Mas aqui tem as seis canecas do workshop, do último workshop que vocês conferiram. E vocês lembram da Pri Baldi, né? Olha a dela aqui, ó. É linda, né? Que linda, Priscila. Todas elas estão, eu achei a cartela de cores lindíssima. Ó, tem amarelo com o coraçãozinho. Vó Luzia, tem a Lari com as letras do casal dentro. É. E sabe o que legal é isso? É a mesma técnica, só que cada um criou uma alça diferente. Olha essa, que linda. Essa aqui é a minha colega Geminiana. 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 Olha a Ana, que mora na França. Super bacana. Até levou uma encomenda pra minha irmã. É. Uma querida, olha que linda essa ideia, né? Que ela fez dos peixes, com o rabo do peixe. E ela que mora no sul da França, tudo a ver, né? Essa caneca aqui. Não, a esmaltação perfeita. Será que a gente que vai levar pra ela? Já pensou? Já imaginou? Olha essa do pai dela, que é fã dela, botou o nome Ana dentro da caneca. É, ele é maravilhoso. Enfim, gente, me conta aí se você tem interesse de fazer o workshop que a gente tá querendo montar nesse mês ainda de abril, a terceira edição. Então eu vou deixar aqui embaixo o WhatsApp pra você clicar direto e ir lá. pro WhatsApp do ateliê, tá bom? Meli branco, listado no azul e branco. O xadrez. Gente, são os melhores donuts do mundo. Ó, a inspiração. Não tem pra ninguém. Ó, cafezinha. Essa turma, quero só ver onde vocês vão aprontar com quinta. Agora eu vou ter que trazer pra quinta também, donuts. Não, a turma de quinta vai ficar aqui, senhor. E todo mundo concentrado. Hora do café aqui no ateliê e eu montei uma mesinha e, ó, vocês viram os donuts que a gente pediu pra Kelly da Canespace e olha o que a gente fez. Olha como ficou o resultado. Que coisa mais linda, gente. Muito bom. Montei aqui um cafezinho. A gente tem essa tabuinha que eu sempre boto a jarrinha. E tinha uns biscoitinhos já aqui. Esse aqui que uma aluna trouxe. E é isso. E hoje eu montei aqui dentro o cafezinho com esse fundo aqui. Saímos da aula de cerâmica e tivemos uma surpresa. Tamires e Rafael apareceram lá. Ah, gente, do nada. Do nada. Eu tô olhando assim na mesa, de repente vem duas perninhas assim. Eu falei, gente, que homem é esse? Aí eu olho o Rafael. Falei, ué, gente, como assim? Enfim, corta pra... Eles fizeram uma proposta indecente pra gente comer um japonês. E aí a gente aceitou. E um japonês que a gente adora e a gente veio... Vou mostrar pra vocês. Estamos aqui, acabou de chegar umas coisinhas. E no rodízio, né? Maravilhoso. A gente tá focado no rodízio, negócio de rodízio ultimamente, senhor. Ó, já pedimos aqui, ó, uma entradinha. Esses com geleia de pimenta, brie. E também veio aqui um tuna, um atum diferente. Que a gente não experimentou. É, vamos experimentar. Vamos ver. Por enquanto a gente tá na água com gás. É isso, gente. Conforme prometido, estou aqui. Já estou com a pele pronta. Praticamente pronta, né? Já fiz a base, hidratação, base. Já fiz um contorninho. Que eu tô vendo que desse tá um pouquinho forte. Vou corrigir agora com essa luz, né? E falta só passar o iluminador. E aí eu falei, quer saber? Eu vou gravar a parte dos olhos. Que vocês sempre me pedem pra mostrar como eu tenho feito minhas maquiagens. Então, é hoje que eu vou fazer isso. E a gente aproveita e bate um papinho, né? Então, a gente tem um aniversário pra ir. É um pouco mais tarde, né? Já tá marcado nove horas. Já são oito agora. E aí o Paulo tá tomando banho. E eu estou aqui me arrumando. Improvisei uma luz. Tô achando que ela até ficou boa aqui. Então, eu gosto muito de carregar no iluminador. Até porque estamos à noite, né? E uma dica que eu aprendi com o maquiador. É que eu passo, é passar o iluminador na pálpebra toda. Porque é como se você preparasse a sua pálpebra já com uma base, né? Além da base que já estava na pálpebra. Eu gosto de fazer isso. Então, eu pego o mesmo pincel e passo na pálpebra toda, ó. O bom de ter cílios também é que já é meio caminho andado, né? Aí agora eu vou pegar um pincel gordinho, como esse daqui. Hoje eu vou usar a palheta da Nila Secrets. Essa daqui é a rosa, né? A pink. Vou pegar essa cor, esse marronzinho mais claro. E vou fazer um concavozinho. Ah, eu também não corrigi ainda a minha sobrancelha. Que eu gosto de dar uma marcadinha. Até porque, como é uma coisa à noite, assim, mais uma pegada festa mesmo. Eu gosto de dar uma carregadinha na sobrancelha também. E aí, é isso. Vim aqui fazendo côncavo. Fica meio esquisito, meio forte. Parece que não vai dar certo. Mas depois sempre dá. Já vou pegar esse pincel aqui, ó. pontudinho, com o marronzinho mais escuro. E vou fazer... Aqui embaixo, deixa eu aproveitar. E olhar aqui pra baixo. Sempre dou uma subidinha. Ó, já dei uma marcadinha. Como se fosse um... Subindo aqui, né? Um pouquinho. Esse lado pode até ter mais. E aí, agora, eu vou pegar um pincel. Que eu amo. Esse aqui é muito antigo. Esse pincel, assim, ele é fofinho, ó. Mas ele tem esse chanfrado, assim. E eu vou pegar aquela sombra marrom opaca. E vou fazer uma complementação aqui mais no canto. Tem que confessar pra vocês uma coisa, gente. Eu acabei de fazer a minha unha. Tô, tipo, dia de beleza. A gente voltou do almoço, né? Que vocês viram aí com o Tamires e o Rafael. E... Aí, Paulo deitou pra descansar um pouquinho. E eu aproveitei pra assistir uma série. Terminei de assistir todos os episódios da série... É... The Blacklist. Que é uma série que eu amo. Raymond Rangton. E aí, agora, eu vou começar a assistir. Eu percebi que tem várias séries que eu assisto que estão, tipo, encerradas. Sabe? Então, eu vou meio que pegar e encerrar essas séries que eu tô na minha lista. E aí, depois, eu vejo se eu vou precisar de dicas de vocês. Mas tem Riverdale, que é uma série mais adolescente e tal. Mais americana adolescente, assim. Eu também adoro. E eu tô... Eu vi que ela também terminou. Ai, deixa eu corrigir logo essa sombra, sei que ele que tá me nervoso aqui. Eu uso um lapisinho assim, ó. Uma canetinha assim. É um lápis mesmo. Também tem sombrinhas. Mas esse aqui tá no finalzinho. Então, eu vou... Vamos usar o que tem. Ó, gente. Acabou. Não tem mais. Mas é isso aqui que tem, ó. Uma titica de nada. Ultimamente, eu tenho feito muita maquiagem parecida. Tirando a última vez que eu fiz uma mais forte, né? Que vocês viram no último vídeo. Eu tava fazendo sempre muito parecida. Mas eu vou querer um pouquinho mais forte também. Porque eu vou usar essa sombrinha aqui da MAC. Que é um marronzinho com uns brilhinhos. Vou usar esse mesmo pincel chanfradinho. Eu uso, gente, os produtos até o final. Olha pra esse aqui. Onde tá o produto? Aqui no canto. Só pra dar mais uma marcadinha aqui, ó. Que eu achei que... Tá faltando. Agora, vamos pegar um pincel assim, retinho, ó. Assim. Com... Essa dourada. Aqui. Pra fazer o blend, a mistura do início ao meio. Mas no meio, na verdade, né? E a mais clarinha. Aqui. E é praticamente isso. Agora, é só passar um batonzinho. Que provavelmente vai ser uma cor assim. E os cabelos. Olha só como é vantajoso o teu cílio, gente. Sério. Ó. É isso. Eu vou fazer meu cabelo e volto já com o look pronto. E aí, mostro a maquiagem também de pertinho, numa outra luz melhor pra vocês. Pronto, gente. Ó. Maquiagem pronta. Cabelo pronto. Decidi fazer... Na verdade, o Paulo ganhou essa ideia do rabo baixo. Achei diferente. Mas eu gostei muito. Porque tá um calor que vocês não tem noção. Eu escolhi esse vestido aqui. Também foi uma ideia dele. E coloquei essa sandalinha com essa bolsa. Adorei. Tô praticamente stylist feito por você, hein? Tá vendo só? E o Paulo escolheu essa roupa aqui, ó. Ele tá básico. Nada básico. Camisa bem bonitona. Estampada. Uma calça jeans. Pra combinar aqui, ó. Isso. E colocou um tênis em branco. E é isso, gente. Vamos aproveitar. Qualquer coisa, a gente mostra alguma coisa pra vocês lá. Tchau, tchau. Bom dia. Gente, tô chocada. Acordei 11 horas da manhã. Não sei quantos anos fazia que eu não fazia isso. Até eu, né? Não, você também. Você, então? Ah, no carnaval vai, gente. Mas aí não conta, né? Carnaval, não conta que a gente chega 8 horas da manhã em casa. A gente dorme até meio dia. Mas, gente do céu, que coisa boa. Fiz de propósito. Não coloquei o despertador. Falei, eu não vou colocar o despertador. Porque eu quero que meu corpo descanse. E aí foi isso. Na verdade, eu fui acordada por alguém. Vocês não vão acreditar. Zefinho. Zef tava com uma carência. E aí a gente ficou fazendo carinho nele. Chamegando. Uma coisa fofa. Vocês não têm noção. Inclusive, tem uma foto. Ah, tem uma foto fofa. Que Paulo tirou da gente. Olha aí essa cara dele. Ó. Ai, meu Deus. Olha. Muito fofo. Não tá vendo que fofo? E, gente, a festa de ontem foi ótima. Foi. É, uma galera legal. Comida boa. Tinha Inata. Gente, quando eu cheguei lá e dei de cara com Inata, eu falei assim. Não. Não acreditam. Não, tinha drinks. Enfim. Então, é tudo doces maravilhosos. Eu comi um bombom. Comi um não, né? Alguns bombons de morango. Vocês não estão entendendo. Os drinks maravilhosos. A casa deles tá linda, maravilhosa. E uma casa que parece que eles acabaram... Eles se mudaram há pouco tempo. É. E eles fizeram exatamente pra receber as pessoas. Que dá pra ver que eles pensaram assim. Tudo foi pensado. Tinha uma tina naquela bancada que é... Você chegou a filmar aquilo? Não. Poxa, lindo. Vocês não têm noção. Sabe aquele... Agora tá em alta, né? Um mármore que é iluminado por dentro. Translúcio, né? Que bota um LED dentro. Lindo, 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 lindo. E aí eles fizeram uma partezinha assim que você pode colocar uma tampa ou abrir. E é como se fosse... Eu vou falar bem, bem rusticamente falando. É como se fosse um tanque. Só que é de pedra. E aí tem a tampa. Quando você tira a tampa, vira uma tina enorme de gelo. Pra você botar cerveja, espumante. O que você quiser, sabe? Maravilhoso. Lembra um pouco, óbvio, em pequenas proporções, aquela nossa mesinha ali da varanda. Exatamente. É isso. É igual. É isso. A gente também, juro, a gente nunca usou ela em nenhum evento. É, a gente tem que usar, a gente tem que fazer evento. Mas os nossos amigos, a gente convida, eles não aparecem, né? Então, assim... Vocês querem vir, então, curtir a varanda com a gente, com a tina? Esses amigos nossos, eles têm uma vida muito louca. Mas, enfim. Aí agora a gente tá aqui, tomando o nosso cafezinho e programando o nosso domingo que vai ser leve. Mas é óbvio que vocês vão acompanhar ali com a gente. E, enfim, daqui a pouco voltamos. Domingou e a gente já fez um monte de coisa, assim, clássico do domingo, né? Já abastecemos o carro, tava vazio. Já tava na reserva. E agora a gente tá no supermercado. Vamos ver o que a Fran já colocou no carrinho. Se eu fui colocar gasolina no carro, ela começou a fazer as compras. E aí, o que você tá aí achando? Tô gostando de várias coisas. O que tem aqui? Aqui tem abobrinha, berinjela, pepino japonês. Tava numa dificuldade de achar pepino japonês. Aí temos aqui, ó, pimentões. Uma bandeja por nove. Acho que vou levar isso daqui, ó. Olha esse amarelo e o vermelho, que bonito. O amarelo... E esse kit, não? Mas o kit acaba encarecendo, vinte e quatro, vinte e dois. Caro, né? Eu tô pensando, eu vou levar só o vermelho, ó. Gente, três pimentões, vinte e dois reais. Mas a gente pode levar só o vermelho, que tá doze, a bandeja. Gostei, pode ser isso também. Espargos, onze reais, maravilhoso. Dezoito reais, maravilhoso. Gente, o carrinho já tomou uma proporção, hein? Aqui, ó, uvas, uvas, ó. Ó, queijinhos na promoção, peixinho. A gente ama esse guardanapo. A gente só veio pra comprar produto de limpeza, tá, gente? Mas aí a gente conta outras coisas. Ó, o produto de limpeza, o carrinho. Meu, pai. Ó, e ela segue comprando, ó. Segue comprando. Requeijão ao vivo pra vocês. Um potão, doze reais. Um potão, doze reais. Ó, tem que aproveitar, né? E o carrinho vai crescendo. Vai crescendo, aí tem coisa gelada. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Vem, vem com a gente. Vem, vem. Ó, não pula os anúncios pra gente pagar essa conta, hein? Gente, essa compra hoje aqui, tô nervosa já. Por favor, quem pular o anúncio, eu vou descobrir. Compra de mês e compra trimestral de limpeza, gente. Vocês não estão entendendo. Tô aqui gravando, que eu morro de vergonha de gravar no meio do público. Então, por favor, não pule os anúncios pra ajudar a pagar essa conta, ó. A Fran é doida pra gente ter os itens pra ela fazer a tal famosa margarita, né? Que é aquele drink bem tradicional, com aquela taça bonitona, que você bota o limãozinho e o... com sal na borda e tal. E aí sempre leva, ó. Os principais ingredientes é o control e a tequila. E são dois itens relativamente... não são tão baratos assim. Mas ela sempre fica pedindo e fica com esse sonho. Ela chegou a comprar até as taças. Só que ela nunca... Ela nunca comprou. Ela sempre fala, ah, eu vou comprar. Mas ela fala, não, tá caro, tá caro. Eu vou pegar. Vocês vão ver a reação dela. Ela vai ficar assim, não, é muito caro. Vocês vão ver, hein. Ó, achei aqui. O control. Esse daqui, ó. E vou pegar o... A tequila. Calma aí. Ó, tô levando. Até deixei o amendoim que eu tava pegando pra eu conseguir mostrar pra vocês a reação dela. Vamos ver se eu vou acertar. Agora, ó, ela ali. Calma, calma. Ó o que ela vai falar. Tá na promoção? Não tá na promoção, mas a gente vai levar. Não sei como tá direito. Ah, vamos levar pra gente fazer uns drinks e tudo mais. Margarita, vem aí. Margaritas. E ainda vamos fazer hoje. Gostei da sua atitude. Eu falei com a galera, você ia falar, não, está muito caro. Mudou a atitude. De palma. Viu? A gente tá aqui pra crescer, evoluir, aprender. Ué, gente, tem que viver. Vai que morre. Fiquei esperando, tá na promoção. E eu comprei minhas tassas pra tomar margarita até hoje. Não tomei, gente. Vocês acreditam nisso? Então bora levar. Eu não quero nem ver. Gente, por favor. Quem não é membro, se torna membro. Assiste todos os anúncios. Deixa rolando nossos vídeos antigos pra o anúncio bombar. Vamos fazer acontecer esse canal, hein? Que aí a gente vai se motivar. E aí eu conto pra vocês se a gente vai conseguir pagar a conta com o dinheiro do YouTube. Jesus, ó. Abastecimento de bebida, cerveja, produto de limpeza, queijos, pão de queijo, coisa de café da manhã, coisa pra fazer coisa saudável. Arroja. Enfim, meu, meu, que loucura, que loucura. Gente do céu, deu 297 reais. Meu pai, França exagerou, hein? Pra quem falou que tava precisando de detergente. Gente do céu, olha aí, ó. Um detergente custou isso aí. R$ 1.297,29. Meu pai. Mas a gente tá feliz na vida, porque compramos. Graças a Deus a gente trabalha bastante. Compramos um monte de coisa legal pra gente se divertir. E coisas úteis que vão durar pra caramba, né? É isso, gente. O que vale também ficar só olhando coisa e ficando na vontade? Comprou coisa de limpeza, aqui, ó. Aqui, ó. De limpeza. Aqui, coisa de limpeza. Essa é a melhor coisa de limpeza pra lá. Viemos almoçar no Abratio, é claro. O sol vai ficar bombando, né? A gente vai falar em cima. Exatamente. Não pega nos direitos autorais. E aí já pedimos uma sangria. E aqui, ó. Estamos comendo uma brusqueta caprese maravilhosa. Vai chegar aos pratos. Vou mostrar pra vocês tudo, ok? Mas a gente escolheu o menu pra compartilhar. Então essa brusqueta já tá incluída. Exatamente. Tudo por R$129,00. Só a bebida à parte. Maravilhoso. Ó, chegou o nosso espaguete com mignon, que faz parte desse menu. E ainda tem a sobremesa. Volto pra mostrar pra vocês. Já chegamos em casa. Já guardamos todas as compras. E eu aproveitei pra ir no outro mercado aqui perto de casa. Pra comprar duas coisinhas que eu tinha esquecido. E eu até ia comprar mais coisas. Mas aí eu falei, não precisa. Vamos comprar coisas só pra semana. Porque o grosso eu já tinha comprado, né? Então deixei. Comprei só mesmo o que eu queria. Que era uma sobrecoxa específica. Que lá no outro mercado eu não tinha encontrado. E é isso. Agora eu vou tomar um banhozinho. E tomar um chazinho. Que eu tô precisando. Porque eu tô um pouco congestionada ainda. Com cara de sono, né? Que o domingo tem essa coisa do cochilinho, do descansinho à tarde. A gente vai deixando vocês por aqui. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Cheio de coisas boas. Com muita garra, muita energia. E é isso, gente. E muitas realizações. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.